Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje é VPN. Se você está pensando em usar ou já usou uma VPN, fique até o final do vídeo que eu vou mostrar as melhores VPN para você usar e o problema que você enfrenta usando uma VPN gratuita, tá bom gente? Mas antes disso, por favor, quem puder, deixa aquele like, se inscreva no canal que isso vai ajudar que esse conteúdo chegue a maior número de pessoas e qualquer dúvida que você tiver, eu respondo você pessoalmente nos comentários, tá bom? Então vamos lá gente, primeiro eu tenho que explicar para vocês o grande problema de você usar uma VPN gratuita, tá? O que que acontece com VPN gratuita? O vazamento dos seus dados. Não são todas as empresas, mas o que que acontece? Quando você usa um serviço gratuito, você não tá pagando por esse serviço, então eles vão cobrar de você de alguma forma, tá? Então eu aconselho mesmo, se você for usar uma VPN, não use VPN gratuita. O grande problema tá aqui ó, olha o tanto de vazamento de dados de VPN. Isso aqui eu coloquei no Google aqui ó, dados vazados por VPN, só para vocês verem o tanto de coisa que acontece. O grande problema, a principal coisa que vocês têm que escolher numa VPN, gente, é sobre segurança, o limite de navegação que não é gratuita, você vai ter limite de navegação, a quantidade de dispositivo que você pode ligar nessa VPN, a criptografia dos seus dados, esse é o mais importante, se ele criptografa os seus dados para que você não, se você receber algum tipo de ataque, eles não consigam pegar nada seu. A cópia dos seus dados, porque a maioria das VPN gratuitas fornece os seus dados, vende os seus dados para outras operadoras, no caso de propagandas. O ping em jogos não é totalmente liberado, tá? Uma VPN gratuita, isso aí é lógico. A privacidade dos seus dados, uma das coisas mais importantes que você tem que ter. A conexão começa a cair no meio do seu jogo, quem tá jogando, ou tá navegando, fazendo algum serviço. Então, isso é muito importante, gente, para quem usa VPN gratuita, né? Infelizmente, vai ter mais cedo ou mais tarde seus dados vazados, se já não foram vazados, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, algumas das VPNs que eu já usei, eu uso VPN há muito tempo, então eu vou mostrar para vocês algumas que eu usei, tá? Primeiramente, eu não sou patrocinado por ninguém, por nenhuma empresa de VPN, e isso daqui é pessoal. Eu tenho a minha opinião particular, mas isso vai depender de vocês, tá? Não é um serviço caro, como muitos falam, e garanto para você, vocês vão precisar usar VPN, gente. O Brasil tá passando por uma crise aí, com negócio de censura, tudo, então provavelmente vocês vão ter que usar uma VPN no futuro, tá? Então, eu vou indicar para vocês, vou mostrar uma por uma aqui, acompanhe que vocês vão entender o que seja melhor para você, tá bom? Então, vamos lá, gente, a VPN, vou mostrar a primeira para vocês aqui, que ela é bem conhecida, tá? Que é no caso aqui da Surfshark. Então, aqui ela tem uma comparação com algumas outras VPNs aqui, tá? A ExpressVPN e a ProtonVPN. As duas, as três aqui são muito boas, tá? São muito boas mesmo. Porém, tem uma diferença de preço aqui, ó. Se você olhar, tem a diferença de preço e algumas coisas de limitações aqui, bloqueio de anúncio e tal, mas é uma ótima VPN, tá? Mas aqui tá mais ou menos o preço dela. A outra VPN que eu também já usei, que também é muito boa, é a Proton, tá? No caso aqui ela é um pouquinho mais cara, mas ela tem várias vantagens aqui, de segurança, tem outros serviços que pode te oferecer, tá? Porém, era um pouquinho mais caro. Depois a gente vai pegar aqui a NordVPN, tá? Uma excelente VPN e o preço dela condiz aqui com 18 reais, mais ou menos, no dia de hoje, mas a gente até consegue pegar planos e pacotes com promoções, tá? Ela tem aqui, no caso, a segurança dela é muito boa, velocidade, né, sob violação de dados e outra, você ganha 1TB na nuvem. Se você assinar esse pacote aqui, você ganha 1TB para você fazer arquivos e guardar seus arquivos nas nuvens. uma ótima VPN também, tá? Depois nós temos aqui a CyberGhost. Essa daqui é muito boa também, hein? Tem a sua privacidade, aqui embaixo eles vão falando quais são as vantagens dela, tá? E aqui tem os preços. Então, se você contratar por 1 mês só, não compensa. Agora, por 2 anos, você ganha 4 meses e tem esse valor aqui. Como eu não sou patrocinado por ninguém, eu não tenho cupom de desconto, mas eu vou conseguir para vocês, tá? Eu vou escolher a VPN que eu uso, vou entrar em contato com eles e vou conseguir um código de desconto para vocês. Mas é importante que vocês entendam, gente, que VPN, ela vai ser necessário para você, vai ajudar você a proteger os seus dados. Depois eu vou ensinar vocês como colocar essa VPN no seu roteador para que todos os seus dispositivos estejam seguros numa VPN, tá? Então, hoje, essa dica é mais para que vocês saibam escolher uma VPN. Aqui nesse site, eles dizem aqui, ó, se você entrar aqui, eles falam que existe 7 provedores verdadeiramente gratuitos. Mentira, tá? Nenhuma dessas aqui fornece o serviço 100% gratuito. Eu só peguei alguns dados para vocês, para vocês verem. Tem várias VPNs aqui, mas gratuito nenhuma, tá? 100% gratuito nenhuma mesmo. Porém, eu aconselho você, se for usar uma VPN, use uma VPN paga. Se você está jogando, se você tem aqui em casa, eu tenho aqui, que nem meu filho joga, tem o computador ligado em VPN, tem o videogame dele ligado na VPN, e não tenho problema com ping, com queda de internet, nada. 100%, tá? Então, esse daqui é mais para que vocês entendam, gente, o perigo de você usar uma VPN gratuita, tá? Os riscos que você corre, que não são todas. Mas, se você está pensando em usar uma VPN, escolha uma dessas que eu mostrei para vocês aqui, o que mais encaixa no seu orçamento, para você criar um pouco mais de segurança na sua rede. Tá, gente? Esse vídeo foi mais para apresentar alguns serviços de VPN para vocês, e alguns preços que ajudem na sua escolha. Antes de fechar o contrato, por favor, olhe a lateral aqui o que ele te oferece, que cada serviço vai oferecer para você. E todos os serviços têm ali um mês grátis para você testar e ver se realmente é o que você quer, tá? Deu para você mais ou menos entender? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe no comentário aí que eu vou responder você pessoalmente e vou tentar arrumar um cupom de desconto para você na VPN que eu uso hoje, tá bom? Gente, quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado! Por favor, se puder, dá aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, que eu vou estar deixando dicas e vou responder você pessoalmente aí nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe você e que você tenha uma ótima semana! Um abraço!